Uma das melhores sensações é quando uma pessoa te irrita e você consegue devolver na mesma moeda, né? No futebol, isso acontece direto? Já deixa seu like nesse vídeo, porque hoje você vai ver os melhores momentos de vingança no futebol. Vamos começar logo com o próximo melhor do mundo. O cometa Haaland não ganhou esse apelido à toa. O cara é mestre em marcar gols até encontrar o goleiro marroquino Bono. O goleirão que brilhou na Copa conseguiu defender uma cobrança de pênalti do Haaland e depois ainda defendeu mais um chute a queima-roupa. E claro que ele foi dar aquela zoada depois, né? O problema para o Bono é que ele tinha tirado os dois pés da linha do gol na hora da batida e, de acordo com a regra, um dos pés tem que ficar na linha. Ou seja, o juiz mandou repetir o pênalti e, dessa vez, o Haaland não desperdiçou e se liga na vingança do norueguês. Vamos agora para a Premier League, porque se liga no que o Walker fez com o Juan Mata. Sacanagem, né? Completamente desnecessário. Mas o craque se vingou alguns minutos depois. Posse de bola disputado no lado do campo e, na malandragem, ele roubou a bola para fazer o gol. Indo agora para o mundo das seleções, o lateral Kursawa provocou até demais o adversário. Depois de um gol da França, o cara comemorou na cara do seu adversário. Mas exatamente um minuto depois, a Suécia fez um gol. E aí, meu amigo, todo mundo zoou o cara. Se você achava que não ia ter brasileiro na lista, achou errado. O lance foi entre Casemiro e Milner. O inglês deu uma entrada bem feia no Benzema, logo no começo do jogo. E Casemiro, como um verdadeiro vingador, deu troco. Se você já é um inscrito do Torcedor Curioso, sabe que a gente respeita as hierarquias do futebol. E por isso, um vídeo de lista nunca pode deixar de fora o deus do futebol, Zlatan Ibrahimovic. Se liga no que o sueco fez. Acho que o Zlatan se confundiu, achando que estava numa luta e não numa partida de futebol. Enfim, esse jogador do Burnham, que eu nem conheço, provavelmente porque ele foi banido do futebol depois de atacar o Mito Zlatan, resolveu descontar. Só que minutos depois, Ibra se vingou da vingança. Entendeu? Bom, olha o lance aí que você vai entender. Ainda falando do Manchester United, Ashley Young fez isso aí com o Di Maria. Inclusive, esse foi aquele jogo em que jogaram um monte de coisas no argentino. E ele até fingiu beber cerveja no meio do jogo. Quem aí lembra disso? Bom, exatamente depois dessa cena, Di Maria cobrou um escanteio que acabou em gol. E aí, obviamente, ele foi se vingar de todo mundo, da torcida, do United e do Young. Vamos agora pra uma briga de gigantes, Thierry Henry e Cristiano Ronaldo. Tudo começou nesse carrinho do Henry, e nem foi o carrinho em si, mas a forma bem antidesportiva que ele tratou o robozão. Pô, o cara é o robozão, mas ele tem sentimentos, né? E se liga na torcida metendo o pau no Cristiano, enquanto ele tava caído no chão. Só que o pai sabe se vingar da melhor forma possível. Ele fez um gol e saiu mandando aquele torcedor calar a boca. Se liga. Não contente, ele marcou outro gol e de novo mandou o torcedor ficar na dele. Pois é, é melhor não mexer com o robozão. Tá, mas lances de vingança sim, são melhores quando se trata de uma realidade histórica, né? E o que melhor que um Bayern vs Borussia como palco pra essa vingança? O holandês Arjen Robben perdeu um pênalti, e o Saberich, que jogava no Borussia, foi lá provocar o atacante, de um jeito bem provocativo mesmo, sabe? O que ele não esperava é que o Robben daria o troco por esse lance, simplesmente numa final de Champions League. O holandês fez um gol exatamente na frente do Saberich, e depois que a partida acabou, o Boateng ainda foi lá pra provocar mais um pouco. Agora se liga nesse lance. Mané recebe a bola, Kimmich consegue interceptar e dá aquela provocada. Cara, como eu amo essa reação do Mané! E aí, na segunda partida desse confronto, o senegalês dá o troco. Tá, vamos falar do Ibra de novo, porque o cara é embaçado mesmo. Jogando pelo Milan, ele foi bater um pênalti, e o goleiro Júlio César, aquele mesmo do 7x1, foi lá tentar desconcentrar o Deus do futebol. Nem preciso falar que não deu certo, né? Aliás, tá explicado o porquê do 7x1, isso foi uma vingança dos deuses. Enfim, Ibra fez o gol, e devolveu a provocação. Esse lance ficou pra história, mas acho que não tanto quanto a briga entre Cristiano Ronaldo e Diego Simeone. No confronto entre a Juventus e Atlético de Madrid pela Champions League, o técnico argentino fez isso daqui depois do primeiro jogo, em que seu time se saiu melhor. Ele, inclusive, levou uma punição da FIFA pelo gesto, mas eu tenho certeza que o que mais doeu foi receber a vingança do CR7. O primeiro jogo terminou em 2x0 pro Atlético, e a Juventus precisava de 3x0 pra passar, e eles tinham o Cristiano Ronaldo. Acho que você já sabe o que aconteceu, né? O robozão fez um, dois, três gols, e ainda quase o quarto, e classificou a velha senhora num confronto histórico, mais uma noite inspirada da besta enjaulada com ódio. Como esse cara faz falta na Champions, né? E no fim do jogo, ele meteu, literalmente, a sua vingança. Agora me diz aí, qual dessas vinganças foi a mais satisfatória? Pra mim, essa é a última do CR7, sem dúvida nenhuma. Mas me deixe nos comentários sua opinião, e não esquece daquele like maroto também. Falando no Cristiano, pelo visto em breve vamos ter outro Ronaldo destruindo na Champions. O CR7 Júnior tá jogando demais, e cara, tá parecendo que ele vai ser igualzinho ao pai. Clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela, pra ver todas as vezes que ele conseguiu imitar com perfeição o Cristiano Ronaldo.